Vem cá a boca, vem cá a boca, vem cá a boca, vem cá a boca, vem cá a boca e se lambuça Vem cá a boca, 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 vem cá Aproveita que a mamadeira tá chique 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 O treinamento do bumbum Aproveita que a mamadeira tá chique 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 Tô vela tu tirou onda Desce na bíblia sem manhã Sobe na bica sem manhã Mostra pro DJ do barco Que tu é pra te amar Desce na bica sem manhã Sobe na bica sem manhã Depois que eu bozgo Tô vela tu tirou onda Desce na bica sem manhã Sobe no bica sem manhã Mostra pro DJ do barco Que tu é pra te amar Hoje eu vou dizer Eu vou dizer Vai ser bem gostoso E hoje eu vou te salvar E hoje eu vou te salvar Sabe quando a mulher tá naqueles dias? É nesse momento que ela precisa de carinho Você tá sangrenta, suja o nariz e a boca de sangue Olha pra ela e fala, fala, fala Vai amor, vem amor, vata amor, imbu-amu-amu-amu-amu-amu-amu E aí O amor, o amor, o amor Iguales... O amor, o amor... Vai amor sem amor, manda amor e burra, 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 bur Pra frente joga a buceta e pra trás joga o cozinho Pra frente joga a buceta e pra trás joga o cozinho Vai por cima, vai por cima, vai por cima, vai por cima a cerquidade Vai por cima, vai por cima, vai por cima, vai por cima, vai por cima a cerquidade Pra frente joga o cozinho Vai ouvindo, vai escutando Tá gostando, compartilha Esse aí é o DJ R1 de Campo Grande, porra Moleque é o mais pica É o trem bala, é o terrível, é o pimpiaco É o trem bala, é o trem bala, é o trem bala Sempre aceita o fim, janta pra trás, não é só porra vai Já sentou na piroca e quer sem entrar de novo? Já sentou na piroca e quer sem entrar de novo? Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Repica xerequim, xerequim Taca, taca, toma mehr Jerequim, taca, toma mide Toca, 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 toca Guau, 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 guau Гaudi Guau, guau, guau Guau, guau, guau Vai! Vai aquecendo! Vem aquecendo! É o vídeo novo! É o vídeo novo! Agora é tica! Agora é tica! Tá, mas é esse! Ficou com dois amigos no YouTube depois! Só querendo comer! Agora é que nem um exame de mim! Liu pra ele, não me atende! Ele tá falando por aí que não me fala! Vai aquecendo! Vem aquecendo! Vai aquecendo! É o vídeo novo! Vai! Vai aquecendo! Vem aquecendo! Vai aquecendo! É o vídeo novo! Vai! Vem sentar! Pegue cá! Vem sentar! Pegue cá! Vem sentar! Pegue cá! Vem sentar! Vem sentar! Vem sentar! Agora é tica! 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 Obrigado.